Música Bom dia, eu sou o Sullivan France e começa agora mais um Foco em Gestão aqui na Record News. É sempre um grande prazer ter esse encontro com você nas manhãs de sábado. A revolução digital impôs ao mundo novos hábitos e talvez uma grande certeza, a de que tudo é efêmero. Tudo está aí para ser melhorado ou reinventado. Muitas vezes, o que imaginamos ser verdade absoluta hoje, amanhã já não faça mais sentido. Tamanha a velocidade com que novas tecnologias aparecem. Estamos vivendo ainda no meio dessa imensa revolução, o que nos faz experimentar a todo momento novas ideias e produtos. A conhecer e aplicar novos conceitos em nosso dia a dia. No mundo corporativo, a era digital promoveu e promove, ainda hoje também, uma constante mudança nos processos de trabalho. O Brasil e o mundo vivem um momento de grandes transformações, provocadas por migrações da força de trabalho dos setores primários para a área de serviços. Do trabalho assalariado para o autônomo, do emprego que necessita da presença física para o trabalho virtual, isso citando apenas algumas. Uma dessas invenções que passou a fazer parte da vida de quase todas as pessoas é o WhatsApp. Hoje, é o aplicativo de maior uso no meio profissional e também entre as pessoas na convivência com os amigos, família e escola. Só no Brasil, já são mais de 120 milhões de usuários, mais da metade de nossa população. O Brasil já representa hoje cerca de 10% do total de usuários no mundo, que já tem 1 bilhão e 200 milhões de pessoas conectadas ao aplicativo. Todos os dias, são milhões de interações entre colegas e chefes no mundo corporativo. É preciso, porém, tomar alguns cuidados ao utilizar essa ferramenta de mensagens durante e fora do expediente. Apesar de agilizar a troca de informações sobre a empresa e seus processos e projetos, o uso sem limites do WhatsApp pode, por exemplo, atrapalhar o tempo de descanso do funcionário ou afetar sua produtividade e o foco. Com o tempo, começamos a perceber que é preciso ter um senso de responsabilidade no uso dessa plataforma, principalmente no ambiente de trabalho. Este é um dos destaques de hoje no foco em gestão. Muitas empresas possuem e dependem de aplicativos para divulgar os seus negócios e produtos. A finalidade dos aplicativos, na maioria das vezes, está ligada ao marketing e ao relacionamento com os clientes. As possibilidades que o meio digital abriu fez surgir um mercado poderoso, formado por companhias que se especializaram no desenvolvimento dos indispensáveis aplicativos. Para fazer sucesso com o público-alvo, o caminho é tortuoso e sua criação não é tarefa fácil e rápida. É necessário uma boa dose de conhecimento em programação, design, desenvolvimento de software e uma análise de mercado. Para levar para você a melhor informação sempre, a nossa reportagem foi conferir como é a criação de um aplicativo. Outro tema que vamos apresentar hoje trata da gestão digital, que monitora as atividades de uma empresa no universo online. A área é responsável por garantir a manutenção da boa imagem da companhia e de seus produtos, criando uma relação transparente e duradoura com os seus clientes. Interação com os consumidores, conteúdos atrativos e promoções de marcas, produtos e serviços também são responsabilidades da gestão digital. Você não pode perder, daqui a pouquinho, no Foco em Gestão. E nossa entrevista de hoje é com a diretora-geral da Svarovski Brasil, Carla Assunção. Ela trouxe a marca para o país em 2001 e construiu uma carreira sólida ao longo desses 16 anos de trabalho na empresa. Agora, nós vamos ver o que o nosso quadro Giro no Mundo traz de novidades para você. Drone à prova d'água Uma empresa pioneira em drones à prova d'água desenvolveu um novo modelo. O Splash Drone 3 tem motores mais potentes, pode boiar e é equipado com câmera 4K. O aparelho conta ainda com uma faixa de elástico que pode ser usada para carregar objetos com pouco mais de 1 kg. O drone tem dois modos de voo, um que é controlado e outro em que segue alguém. Pode ser usado para filmagens perto do mar ou lagos e até auxiliar no resgate de pessoas que estejam com risco de afogamento. A gente já viu aqui no programa que os drones estão cada vez mais modernos. Alguns já entregam mercadorias e mensagens, dançam no Rock in Rio e projetam imagens. Outros são táxis e por aí vai. Agora acabaram de descobrir uma nova função muito nobre, que é socorrer pessoas no mar ou, quem sabe, em lagos. É tanta novidade que as autoridades devem ficar de olho e regulamentar leis para todas essas invenções. Google contra a poluição O Google Street View iniciou um projeto na Califórnia para medir a poluição das cidades com mais precisão. Em parceria com a Universidade do Texas, a empresa registrou níveis de poluição em uma área de 125 km² em uma cidade americana. Os dados foram coletados por meio de um painel instalado em cima de um carro. O aparelho mostrou ainda que o nível de poluição varia muito entre bairros ou mesmo entre quarteirões de uma mesma localidade. Isso pode auxiliar em muito o controle dos altos índices de poluição das grandes metrópoles. O que mais impressiona é essa riqueza de detalhes, mostrando os diferentes níveis de contaminação que podem ocorrer de um quarteirão para o outro. Vamos torcer para que a tecnologia seja integrada às políticas públicas de administração das cidades o mais breve possível. Seria um grande benefício a todos. Reconhecimento facial A polícia britânica realizou a primeira prisão com o uso da tecnologia do reconhecimento facial. A detenção aconteceu no sul do país de Gales e a pessoa fazia parte de um banco de dados que conta com mais de 500 mil procurados pela justiça em todo o Reino Unido. A tecnologia ainda é nova, mas pode ser usada no futuro para o reconhecimento de suspeitos, criminosos e terroristas antes de realizarem ataques. Qualquer tecnologia usada pelas autoridades policiais para combater a criminalidade e o terrorismo, recorrentes nos dias de hoje, devem ser levadas em consideração. Principalmente no Reino Unido, onde ultimamente aconteceram vários ataques e atentados terroristas. Muito triste toda essa situação. Libélula robô. Pesquisadores de um instituto médico americano adaptaram em uma libélula micro sensores e pequenos painéis solares para controlar o comportamento do inseto e estudar como funciona seu voo. Essa tecnologia poderia ser usada para chegar a lugares pequenos e de difícil acesso que só insetos conseguem alcançar. Outro objetivo do projeto é entender como funcionam estímulos de chips do sistema nervoso e se podem ser aplicados em humanos. No primeiro momento eu fiquei com pena do bichinho, mas sou obrigado a reconhecer a importância da pesquisa que pode no futuro ser usada em benefícios de pessoas com problemas no sistema nervoso. Procuram-se astronautas. A NASA anunciou o recrutamento de uma nova equipe de astronautas. Foram selecionadas 12 pessoas entre 18 mil candidatos. Os escolhidos têm perfis que incluem cadetes da Força Aérea e até oceanógrafos. Todos ainda vão passar por baterias de testes de resistência física e psicológica para serem selecionados e preparados para as futuras missões da empresa no espaço. A exploração espacial está ganhando novo fôlego depois que novas tecnologias, pesquisas e projetos surgiram. Quem sabe um desses candidatos selecionados não seja o primeiro humano a pisar no solo de Marte. Máquina de concertos. A Apple vai disponibilizar para 400 revendedoras em 25 países uma máquina que realiza concertos em seus smartphones. A Orson é capaz de realizar reparos de tela sem danificar outras funções do dispositivo, como a detecção da impressão digital. Além disso, pode se conectar ao iOS do celular em reparo. Esse equipamento, que tem o tamanho de um forno micro-ondas, foi um segredo bem guardado pela Apple até bem pouco tempo. Ainda bem que a empresa tomou a iniciativa de liberar a tecnologia ao consumidor para que ele possa contar com um serviço de manutenção mais rápido e seguro. Vamos ver se o Brasil estará nesse grupo de 25 países. Capacetes sob medida. A empresa que fabrica os capacetes para os jogadores de futebol americano dos Estados Unidos vai usar uma tecnologia de scanner em 3D para projetar modelos que se encaixem perfeitamente na cabeça dos jogadores. A medida vai proporcionar uma maior segurança, evitando que os atletas sejam vítimas de acidentes, ferimentos, fraturas, contusões ou até traumas. O futebol americano é um dos esportes de contato que mais provocam acidentes com os atletas. E mais uma vez é a tecnologia 3D que vem ajudar no aperfeiçoamento de equipamentos. Essa é uma boa notícia para todos. No próximo bloco vamos ver a importância e os cuidados necessários com o uso do WhatsApp no ambiente de trabalho. Vamos receber aqui no nosso estúdio a Carla Assunção, diretora-geral da Swarovski no Brasil. Não saia daí, porque nós voltamos já já. A ISLAC é o maior centro de treinamento e pesquisa em coaching da América Latina. Com mais de 15 anos de experiência, somos líderes de mercado, com profissionais renomados e metodologia exclusiva. Conquiste o sucesso na vida pessoal e profissional com os treinamentos da Elite do Coaching no Brasil. O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade e experiência personalizada com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com quatro diferentes salas. Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir. Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia onde trabalhar Imagine se você pudesse ter mais tempo O que você faria? Viva a vida! Vita Fine Estamos de volta com o segundo bloco do programa Foco e Gestão. Nós não podemos negar que o uso do aplicativo WhatsApp dinamiza as relações de trabalho, a discussão de ideias, a tomada de decisões e a realização de projetos. Também é muito comum para o envio de vídeos e brincadeiras diversas entre amigos e familiares. E no ambiente de trabalho? Nos últimos anos, surgiram muitos casos de conflitos por causa do uso excessivo e equivocado desse aplicativo. O WhatsApp invadiu nossa casa, nosso escritório, nossas compras, nossas consultas médicas. Hoje, o aplicativo é uma realidade para quase todos os nossos contatos. A cada dia, são trocadas 40 bilhões de mensagens pelo app. Diante do enorme volume de informação, a ferramenta inclusive liberou a troca de arquivos grandes de até 100 megabytes por meio da plataforma. Não dá para negar, o uso do WhatsApp para comunicação imediata nas empresas é uma tendência. Não foi por acaso que essa grande agência de publicidade em São Paulo decidiu incorporar o recurso no dia a dia. É totalmente liberado o uso de WhatsApp, de qualquer ferramenta de redes sociais, no sentido que a gente acha que isso facilita a comunicação entre gerações, facilita a comunicação com nossos clientes, facilita entender melhor o consumidor. Então, é totalmente liberado qualquer tipo de comunicação online. O uso dessas ferramentas merece cuidados, mas pode colaborar com a gestão de pessoas. Então, cada vez mais a gente percebe que os colaboradores gostam de entender e estar update, ou seja, por dentro das estratégias do que acontece. E o WhatsApp é uma ferramenta que isso facilita que aconteça. Naturalmente, se formam grupos de acordo com o departamento. E esses grupos começam a entender e a compartilhar o que acontece entre si. Isso agiliza a tomada de decisão, isso faz com que, a exemplo de um feedback que aconteça, seja para celebrar algo positivo ou para dar uma orientação do que pode ser feito melhor, isso em real time, isso facilita e aumenta o desempenho do colaborador. Então, sem dúvida nenhuma, na gestão de pessoas, é positivo se ter o cuidado de como usar. Outros confessam que usam bastante o aplicativo no trabalho, mas que nem tudo cai bem falar por meio dele. Tem certos assuntos que tudo bem ser abordado via WhatsApp, eu acho que é até importante, por exemplo, se a equipe está no cliente, faz alguma coisa legal, então quando você quer dar um feedback positivo, do tipo, nossa, legal, é isso aí, parabéns, ou então, não, você está fazendo errado, veja bem, não é bem assim, vai por esse outro caminho que vai dar mais certo, eu acho que é legal. Agora, um tipo de cuidado que eu sempre tenho, até para tornar as relações mais pessoais, por exemplo, se eu tenho que dar um feedback da pessoa relacionado à carreira mesmo, relacionado a eu gestora e a pessoa colaborador, aí eu acho que esse feedback tem que ser olho no olho mesmo, porque é uma questão que vai além do dia a dia, então esse tipo de informação eu sempre tomo cuidado, porque é muito fácil, né? Então, justamente para você tomar cuidado de não perder a relação com as pessoas que você trabalha, eu procuro deixar essas conversas sempre para ser olho no olho. E também tem informações, às vezes, confidenciais, assim, que são aprovações que tem que tomar um certo cuidado, que aí eu também prefiro que não faça via WhatsApp. Já essa profissional diz que não abre mão do app quando está na empresa. Sim, eu uso bastante o WhatsApp no trabalho, eu acho que o WhatsApp agiliza muito no processo das informações, às vezes eu estou no cliente e preciso de alguma informação da minha gestora, envio para ela por WhatsApp, ou de repente ela precisa de alguma informação antes de entrar em alguma reunião importante, consulta, algum número atualizado, então a gente usa bastante, assim, no trabalho, mas tomando um pouco de cuidado para isso não fazer perder o foco do dia a dia, né? Ela não acredita, porém, que o aplicativo seja um substituto para meios mais tradicionais. Eu acho que mesmo que você tome alguma decisão no WhatsApp, com a equipe interna e tal, é importante formalizar e até a gente tem ferramentas aqui dentro que a gente precisa ter tudo formalizado. Então, eu acho que não substitui, ele agiliza para você ter uma informação rápida, mas depois continua no processo normal de e-mail, ferramentas internas, enfim. Boa parte dos usuários de aplicativos de comunicação instantânea, como o WhatsApp e o Telegram, conversam sobre assuntos do trabalho por meio deles. Mas pesquisas mostram que são poucas as empresas que têm políticas focadas no uso dessas ferramentas. O bom senso ainda parece ser a melhor saída na hora de saber o que pode ou não ser compartilhado pelo celular. A comunicação por meio de aplicativos de interação instantânea pode mesmo facilitar a vida das pessoas. Talvez seja cedo demais para prever onde essa ferramenta irá nos ajudar a chegar amanhã. Mas o mais importante é poder aproveitar todos os seus benefícios da melhor forma possível hoje. Usado com parcimônia e objetividade, o WhatsApp traz grandes vantagens para todos. Não podemos negar e deixar de levar isso em consideração. E a gente sabe, tem hora para tudo. Trabalho é trabalho. E nessa hora, questões particulares sem importância vital devem ser tratadas em outro momento. Não é preciso usar o horário do expediente. O meu conselho é, se tiver que usar o WhatsApp para resolver questões particulares, seja rápido e objetivo e evite atrapalhar a sua produtividade. Um dos temas recorrentes do nosso programa é o desenvolvimento de carreiras. Para chegar a uma boa posição, é preciso ser muito bom e eficiente. É preciso brilhar naquilo que se faz. Tem gente que deve brilhar por fora e por dentro. Principalmente se trabalha na mais famosa rede de cristais do mundo, a Swarovski. Eu vou receber agora, aqui no Foco em Gestão, para uma entrevista à diretora-geral da Swarovski, no Brasil, Carla Assunção. Carla, muito obrigado pela sua presença, por aceitar o nosso convite. Prazer, Súlio. Obrigada, eu. Carla, eu vou começar com uma pergunta relacionada a treinamento. Eu imagino vocês, vocês atuam num nicho muito específico da nossa economia, né? E eu acredito que vocês devem ter um treinamento muito especial para os colaboradores de vocês na identificação de um potencial cliente quando ele não entra na loja. Como é que funciona isso? É uma pergunta bem interessante, porque em se tratando de uma empresa centenária, como a Swarovski, em se tratando de uma empresa em qual ela aposta muito em plano de carreira, em desenvolvimento de ativos humanos, enfim, quando você vai para o varejo brasileiro, você percebe que varejo no Brasil não é carreira. Então, você tem todo um arcabouço estratégico que depende de uma pessoa ali na ponta, a qual ela não vê aquilo que ela faz como sendo uma carreira. Então, o que você acaba fazendo? Você tem que trazer, você tem que suprir essa necessidade que não existe por si só. Então, o que a Swarovski, no caso, ela acaba fazendo para desenvolver, capacitando essas, vamos dizer, esse nosso colaborador? A gente tem uma academia chamada Retail Academy, a Academia do Varejo. Então, aqui no Brasil, quando a gente entrou com a operação no varejo brasileiro e começamos a nossa expansão, a gente percebeu que existia essa necessidade de qualificação dessa mão de obra para tratar o nosso cliente com a experiência a qual ele merece, a qual ele espera no momento que ele vem em contato com o produto da marca. Então, para isso, a gente desenvolve essa pessoa através de uma academia, que existe todo um plano de carreira. É realmente uma universidade do varejo que a Swarovski hoje oferece para esse colaborador. Eu digo que, às vezes, as pessoas veem algumas atuações como trabalho e não como carreira. Aquele como trabalho, ele está preocupado com aquele resultado financeiro no quinto dia útil e o que olha como carreira está preocupado em se aperfeiçoar, em crescer e se desenvolver. E aí vocês criaram essa estratégia, essa academia, para conseguir capacitar essas pessoas. Me diz uma coisa, dentro dessa academia, quantas etapas de desenvolvimento profissional passa? Ela tem um estágio final, isso é uma coisa contínua, é uma educação continuada? Como é que funciona isso? É, é uma educação continuada. Mas antes até de te responder, você falou um negócio que eu gosto muito do que você falou, porque, primeiro, porque eu acredito como profissional e acaba sendo uma das missões da companhia. É você ser apaixonado pelo que você faz. Então, isso é um pré-requisito para fazer parte dessa nossa academia do varejo. É, primeiro, a gente perceber que aquele profissional, ele não está lá trabalhando. Ele é um apaixonado pelo que ele faz, ele é um apaixonado pela marca, porque isso é necessário. E aí, sim, vem a parte técnica de liderança e de desenvolvimento. Então, eu gostei do que você disse, porque eu concordo com isso. E, sim, é como um programa educacional, onde você tem que superar etapas, a cada etapa superada, a cada desenvolvimento de uma etapa, você consegue oportunidades. E essas oportunidades não necessariamente estão atreladas somente ao varejo em si. Aquela pessoa que está ali na nossa loja, ela pode se tornar uma supervisora. De uma supervisora, ela pode ter um trabalho de back-office. E de um trabalho de back-office, ela pode também visionar uma carreira internacional, porque é uma empresa global. Então, é isso que é interessante. A pessoa começa a entender que aquele esforço dela ali na ponta, aquele desenvolvimento, ela pode alçar limites aos quais realmente são bastante atraentes para aquele que é apaixonado pelo que faz. De uma maneira geral, Carla, o consumidor brasileiro, ele tem um perfil específico? E que perfil é esse? Tem, certamente, Súlida. Primeiro, porque o cliente brasileiro, o nosso consumidor, ele é um cliente muito mais, eu diria, muito mais humanizado. Ele busca uma experiência de compra com os nossos, eu posso falar, pela Swarovski, que quando ele vai ali dentro da nossa loja, ou qualquer contato que ele tenha com o produto, ele quer viver ali uma história. Então, a relação desse colaborador com o nosso cliente, ela é visceral para o nosso negócio. Tanto é que eu acho muito legal, quando eu passo em alguma loja nossa, que conversando com os nossos colaboradores, eu vejo uma cliente entrar e falar assim, ai, fulano, eu vim aqui tomar um café com você. Tanto é que nas nossas lojas aqui no Brasil, a gente coloca sofás, porque o brasileiro, ele não tem o hábito de compra daquele que ele entra, quer dizer, eu estou falando de uma maneira geral, ele não entra para comprar e vai embora, ele gosta de sentar, ele gosta de começar. Ele é relacional, né? Ele é relacional. Agora, você entra numa loja da Swarovski na França, por exemplo, ou na própria Alemanha, as pessoas entram com objetivo, elas sabem o que elas querem. Elas querem comprar o produto, elas querem ser bem atendidas e elas vão embora. E ok também, mas o nosso consumidor, ele é um latino, ele gosta dessa relação humana e a gente, isso é uma das questões que eu sempre vendo muito lá fora. Essa questão humana, esse contato humano aqui no Brasil, ele é muito importante para o nosso negócio. Eu sempre comento que a venda no Brasil, ela passa por um estágio que é, primeiro você estabelece um relacionamento e depois a pessoa compra. Se você não conseguir estabelecer esse relacionamento, aí tem gente que fala assim, Ah, mas em muitas partes do mundo também é assim. Mas eu digo que o Brasil é muito peculiar. O brasileiro, ele tem essa necessidade de estabelecer mesmo um vínculo. Esse vínculo, ele chega a ser até afetivo com o seu interlocutor, vamos dizer assim, o vendedor, para que depois ele possa efetivar uma compra e até a finalização do cliente, né? Sem dúvida, é lógico. Eu acho que essa relação, ela é importante, eu acho que independente do país ou das questões culturais. Mas eu acho que no Brasil, como você mesmo falou aqui, eu acho que isso passa a ser chave. É um componente necessário para você criar uma, ainda mais em momentos desafiadores, né? Tanto econômicos ou políticos, você percebe que a marca, ela passa a ter uma fidelização muito maior com o cliente porque existe uma relação ali, já construída. Acaba sendo um diferencial, essa construção de relacionamento, né? É um diferencial e eu vejo isso assim, muito presente no nosso negócio. Falando em relacionamento, falando em cliente, como é que vocês preparam os jovens dentro da companhia para que eles assumam posições de liderança? Bom, primeiro que os jovens na companhia, eles são importantes para ensinar a nós, né? O que que hoje o mundo pede, né? Eu acho incrível, eu vejo a nossa equipe ali, principalmente na nossa área de marketing estratégico, de estratégia, você traz esse pessoal que é totalmente online, né? O quanto de mídia digital, o quanto, eu acho que essa situação hierárquica, ela é muito delicada sob um ponto de vista, porque ali não existe uma relação de hierarquia, mas sim de troca, né? Então você acaba, essa relação com o jovem, ela é muito necessária para uma empresa inovadora, uma empresa que quer se perpetuar. Então, primeiro, o que que a Swarovski tem? Ela abre muito as portas para isso, né? Obviamente, a nossa operação aqui no Brasil ainda é uma operação pequena, em comparação ao resto do mundo, mas quando você olha na nossa, a gente, eu vou para a nossa matriz, você vê o quanto esse jovem, ele tem uma gama de oportunidade de desenvolvimento muito grande, porque ali está o futuro da companhia, é como a gente está aprendendo a entrar nessa era digital. Porque nós gestores, né, que não viemos dos millennials, a gente precisa aprender. Então eu vejo isso como não só sendo necessário, como um aprendizado para aqueles que estão na companhia com uma certa idade. Cara, o papo está muito interessante, a gente vai continuar, espera só um minutinho, não saia daí! A SLAC é o maior centro de treinamento e pesquisa em coaching da América Latina. Com mais de 15 anos de experiência, somos líderes de mercado, com profissionais renomados e metodologia exclusiva. Conquiste o sucesso na vida pessoal e profissional com os treinamentos da Elite do Coaching no Brasil. Eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade, experiência personalizada, com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com quatro diferentes salas. Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir! Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia, onde trabalhar, imagine se você pudesse ter mais tempo, o que você faria? Viva a vida! Vita Fine! Voltamos com o Foco em Gestão para continuar essa conversa interessante com a Carla Assunção, diretora-geral da Swarovski no Brasil. Falamos sobre plano de carreira e perfil do consumidor. Agora nós vamos seguir com o nosso bate-papo aqui, né, Carla? Carla, me diz uma coisa. As Swarovski representam um encantamento para muitos. Quais são as estratégias da marca para que isso continue acontecendo? Aquilo que eu te falei primeiro, né, a nossa missão como companhia é trazer brilho à vida das pessoas. É uma empresa familiar, na sua sétima geração. Então isso faz com que a gente pense em termos de estratégia no quê? Primeiro, diversidade. É uma empresa que realmente, e é isso que eu acho muito interessante em relação ao posicionamento. A marca, ela tem um posicionamento de uma acessibilidade em termos de produto, é um produto prímio, de alta qualidade, porém acessível. Então acessibilidade traz o quê? Traz volume. E volume você só traz com diversidade. Então, o maior desafio é a gente criar uma estratégia de comunicação, porque de produto a gente já tem, aonde a gente consiga falar com diversas consumidoras. Desde aquela consumidora que vê no nosso produto uma oportunidade de usar algo mais clássico, que represente essa personalidade, até uma garota jovem, né, que seja mais rock e que queira também usar dos nossos produtos para, enfim, para mostrar a sua personalidade. Então eu diria assim, é interessante que a nossa comunicação cada vez mais ela se descola daquele estereótipo, né, daquela mulher incrível, maravilhosa e perfeita, e ela busca muito mais uma relação com a diversidade, com mulheres muito diferentes. Você tem que saber comunicar isso. Tá. Me diz uma coisa, você está na companhia há 16 anos. Sim. A companhia está no Brasil há quantos anos? Há 18. 18. Sim. Como foi a implantação da marca no Brasil? Bom, quando eu entrei, eu gosto bastante de contar essa história, a Sorovski aqui no Brasil, nós fizemos alguns focus-grupo, e ela era associada a nome de vodka. Sor, o quê? Porque não é um nome, vamos dizer, fácil, né? É um comum. Tem até a confusão que nós estávamos conversando antes de começar, né? Exatamente. O Swarovski, que alguns falam, ou o Swarovski, que seria... Que ambos estão corretos. Exatamente, mas não é um nome corriqueiro. Perfeito. Essa construção, ela veio... A Swarovski, ela primeiro, ela tem uma divisão industrial, onde nós desenvolvemos o nosso cristal para a indústria, para a indústria da moda. Na verdade, a empresa, ela se criou, ela foi fundada porque o nosso criador, o fundador da companhia, ele era um lapidador de cristal na região tcheca. Aí ele descobre um método mecânico, que é o Daniel Swarovski, e aí quando ele descobre esse método mecânico, ele fala, peraí, aqui eu tenho uma oportunidade grande de negócio, porque eu ganho escala. Só que a primeira coisa que eu tenho que fazer é fugir da concorrência. Então ele foge da Boêmia e vai para a Áustria e funda Swarovski nos Alpes Austríacos, porque ele saia de muita água para poder promover a automatização desse maquinário. Então a gente nasce da indústria e aí ele vai para Paris, para a França, com a sua maleta e começa a apresentar os cristais para as mesons francesas até que ele encontra a Coco Chanel e a Coco Chanel vê no nosso produto também uma oportunidade de trazer uma joia acessível para a mulher francesa. Então ela começa a usar os nossos cristais. Então a gente vem da indústria e por causa disso a nossa marca sempre foi associada à moda, com as grandes marcas, tanto europeias como americanas e aqui no Brasil a gente fez... Eu comecei o trabalho no São Paulo Fashion Week, onde nós associávamos a marca com os estilistas. E só depois que a gente fez esse trabalho de construção de marca com marcas locais que usavam a nossa marca, como hoje existem grandes marcas nacionais que usam o nosso cristal, e aí que a gente trouxe o nosso produto acabado, que são as nossas lojas, através das nossas lojas e outros canais de distribuição. Então a construção da marca ela partiu do produto industrial para o produto do varejo. E assim, é uma marca que aqui no Brasil tem uma aceitação muito grande. O Brasil é o terceiro maior mercado em termos de associação e força de marca. A gente só fica atrás da China e do México. Então a marca aqui é adorada. A consumidora brasileira ela realmente adora a marca, adora os nossos produtos e é incrível a aceitação que a Swarovski teve aqui no Brasil. Você comentou sobre a questão da dissociação que ele fez do cristal da Boêmia e tal e foi para uma outra região. Sim. Eu me recordo que a Swarovski há 18 anos, logo quando chegou no Brasil, 17, por aí, tinha alguns bichinhos, artigos de decoração. Não sei se tem ainda. Sim. Que eram de colecionadores. Tinha peças menores, peças maiores. Ali tinham pingentes, tinham também... Esses artigos de decoração tinha saxofone, tinha umas coisas que tinha folheado a ouro junto, não tinha tudo isso? Tem ainda. Ainda tem. E são artigos de colecionadores. Exatamente. Esses itens a gente chama como artigos decorativos. Podemos chamar assim ou estou equivocado? Não. Artigos decorativos. Mas as joias agora. Que outras linhas a Swarovski tem? São essas duas linhas? É isso? O que mais domina no mercado brasileiro hoje? Ela foi para o varejo com uma marca para o consumidor final. Ela foi com esses artigos que você comentou que a nossa linha de artigos decorativos nós chamamos internamente de Crystal Living. E até hoje nós temos o nosso clube de sócios. De colecionadores. De colecionadores. E é incrível. A gente tem realmente aí uma penetração muito grande nesse mercado ainda no Brasil. Só que aí ela começou a desenvolver também a parte de acessórios e joalherias e começou a ganhar uma participação muito grande. Foi uma forma de escalar o negócio. Foi uma forma de escalar o negócio. E hoje o nosso principal negócio é essa parte dos acessórios, das nossas joias, enfim. E temos também toda essa parte decorativa e relógios. Acabamos de lançar seis anos atrás toda a linha de relógios Swarovski que hoje tem vida própria. Não é só distribuído pela Swarovski como também através de outros canais de distribuição. E a gente lança na feira de Basel. E já virou uma linha de produto praticamente independente. até mesmo com todo vamos dizer o desenvolvimento e adesão que essa linha acabou tendo com o mercado como um todo. Tivemos aí a questão da decoração tivemos as joias e os relógios. Os relógios. Próximo passo. Canetas. Canetas. Opa, isso é uma também uma a gente já tem e é uma categoria de produto incrível. assim porque para pra pensar todas as canetas de qualidade elas tem uma característica muito masculina. Agora uma mulher quando ela tem uma caneta Swarovski que ela vai usar no seu trabalho realmente é muito mais feminina então a gente tem assim uma uma aceitação desse produto que é incrível. Podemos dizer que a Swarovski é uma marca 80% feminina? Eu diria que até mais. Mais? Mais, mais. A crise impactou? Certamente. A diferença eu diria no nosso caso óbvio como a crise não vai impactar o varejo para você ter uma ideia nós tivemos dentro do nosso tráfego das nossas lojas hoje nós temos mais de 200 pontos de vendas se a gente somar tudo isso nós perdemos 50 mil visitantes nas nossas lojas por falta de tráfego em shopping centers. Isso nos últimos dois anos? Nesse ano Nesse ano Nesse ano Nesse ano 2017 Nós temos contadores de tráfego enfim é uma empresa que trabalha muito com inteligência isso se você olhar eu tenho quase que certeza que é uma característica da grande maioria das marcas premium e etc de luxo no Brasil porém se você olhar esse número em relação que a gente perdeu de negócio a diferença é assim o que a gente perdeu de negócio é muito menos 50 mil potenciais clientes mas a gente ganhou muito em conversão o varejo você tem alguns indicadores que são chave para uma boa gestão então o que a gente tem hoje a gente tem uma taxa de conversão muito alta por quê? porque a gente aposta em capital humano então assim não entre na nossa loja em uma das nossas lojas que com certeza você vai sair apaixonado sei muito bem o que é isso você já sabe Carla eu quero agradecer a tua presença obrigado demais pela entrevista foi um prazer receber você aqui no Foco em Gestão muito obrigada quando você quer saber detalhes ou conferir informações sobre uma empresa pesquisar algum produto elogiar ou reclamar sobre um serviço prestado provavelmente você vai fazer isso usando um aplicativo ele se tornou um aliado indispensável tanto para a empresa quanto para quem precisa de um serviço ou quer comprar um produto além disso é um canal direto de comunicação nós vamos ver de perto como é o trabalho de desenvolvimento e criação de um aplicativo e saber qual o motivo do seu sucesso dizem que você conhece uma pessoa pelos aplicativos que ela tem agora será que dá para conhecer uma empresa pelos apps que ela apresenta ao mercado essas ferramentas surgiram para dar mais usabilidades aos smartphones e trazer mais praticidade ao dia a dia hoje existem aplicativos para quase tudo desde fazer transações bancárias acompanhar a bolsa de valores postar fotos e textos ler e responder e-mails até calcular quantos quilos de carne você precisa para fazer um churrasco todo aplicativo começa com um sonho de uma pessoa uma vontade de empreender uma vontade de fazer uma coisa nova que ninguém fez e todo mundo chega na gente pessoal precisa de alguém que faça aplicativo porque hoje é uma parte muito restrita do desenvolvimento você fazer um site e ir atrás de fazer um comércio eletrônico são coisas mais simples de você encontrar quem faça aplicativo não é uma coisa um pouco mais complexa envolve um pouco mais de trabalho para chegar ao mercado um app passa por algumas etapas importantes de desenvolvimento a primeira consiste em desenhar no papel o seu esboço depois é selecionada a tecnologia que será usada e para isso é preciso definir qual o objetivo daquela ferramenta e a quem se destina a partir daí é feita a ilustração visual é nesse momento que o app ganha a interface que o consumidor vai conhecer e navegar feito isso o projeto é enviado para o cliente e se for aprovado já entra no mercado há projetos enormes e complexos como o caso do Eco há projetos mais simples que demoram um mês mas em média a gente fez uma estatística que ultimamente demora uns três meses entre a assinatura do contrato e a distribuição nas lojas os aplicativos até podem parecer coisa da nova geração mas não são o Eco app de compras conveniadas por exemplo surgiu da ideia de um senhor de 68 anos ele surgiu de uma dificuldade que eu como varejista como comerciante já vim encontrando há algum tempo você sabe que hoje o nosso sonho o sonho de todo comerciante é vender mais e para vender mais você precisa ter algumas atitudes o serviço ajuda consumidores e comerciantes a economizarem e tem até uma moeda exclusiva que leva o mesmo nome do app a ferramenta é nova no mercado mas já conta com milhares de usuários o Eco é uma unidade de economia que pela primeira vez se cria numa paridade um por um um real vale um Eco o Eco não é uma moeda o Eco é uma unidade de economia na paridade um por um a partir do momento que você abaixa o aplicativo você baixa o aplicativo automaticamente você recebe de nós 200 Ecos e ali você vai começar a tua vida de consumir com inteligência e pagando mais barato porque todos os estabelecimentos conveniados dentro da rede Eco ele trabalha aceitando o pagamento parte em reais e parte em Eco a necessidade das empresas serem mobile e estarem cada vez mais próximas do consumidor faz com que a procura por companhias desenvolvedoras de aplicativos aumente consideravelmente um estudo feito pela Forbes Insights ouviu diversos executivos de todo o mundo e 3 em cada 4 garantem que os orçamentos para o desenvolvimento e a implementação de aplicativos crescem a cada ano ano a ano a gente tem crescido aumentando o nosso número de aplicativos seja B2B B2C empresa grande startup é bem variado o nicho não digo hoje que a gente atende exclusivamente o nicho de comércio ou o nicho de varejo não é bem variado hoje então cresceu muito nos últimos tempos no mundo conectado tudo pode mudar num instante mas os aplicativos parecem ter chegado para ficar além de contribuir com diversas tarefas do dia a dia eles estimulam a criatividade e o lado empreendedor de muita gente e você já tentou desenvolver seu próprio app? sua ideia pode ser a inovação do amanhã atualmente quase metade da população mundial possui um dispositivo de comunicação como um smartphone e esse número continua crescendo o Brasil tem a segunda maior rede de usuários da América com uma penetração de 53% da população paralelamente um em cada quatro brasileiros emite opiniões na internet sobre produtos comprados se o cliente utiliza as redes sociais para consultar preços e opinar sobre produtos e serviços é preciso pensar bem em uma estratégia de proximidade a solução nesse caso pode passar pelo desenvolvimento de um aplicativo para atender o consumidor estreitar o relacionamento e aumentar as chances de resolver rapidamente dúvidas ou reclamações tá aí uma tendência que quando começou muita gente desconfiou mas a exemplo de tanta coisa já está mais do que claro que os aplicativos vieram para ficar e em muitos casos se tornaram indispensáveis mas nós temos mais assuntos interessantes para você no próximo bloco do foco em gestão você vai ver uma reportagem que revela os segredos da gestão digital e sua importância para o sucesso de uma empresa nós voltamos daqui a pouco não saia daí a Slack é o maior centro de treinamento e pesquisa em coaching da América Latina com mais de 15 anos de experiência somos líderes de mercado com profissionais renomados e metodologia exclusiva conquiste o sucesso na vida pessoal e profissional com os treinamentos da elite do coaching no Brasil O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina organização conforto comodidade experiência personalizada com sofisticação e requinte para eventos corporativos o Espaço França conta com quatro diferentes salas aqui no Espaço França o seu evento será realizado com qualidade e sucesso venha conferir imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia onde trabalhar imagine se você pudesse ter mais tempo o que você faria Viva a Vida Vita Fine O Foco em Gestão está de volta e agora vamos falar sobre gestão digital nós acompanhamos no bloco anterior a atenção e a importância que o público dá ao relacionamento com uma empresa por meio de aplicativos agora nós vamos ver como uma empresa cria uma relação duradoura com seus clientes promovendo sua marca produtos e serviços por meio da gestão digital eficiente não faz tanto tempo assim mas o contato de um consumidor com uma marca era algo era algo bastante complexo cartas que demoravam dias para ter uma resposta horas no telefone conversando com um saque e até mesmo uma troca de e-mails interminável para resolver uma simples dúvida ou reclamação a chegada das redes sociais e a constante evolução dos celulares e tablets revolucionaram a forma como empresas e clientes interagiam o contato ficou mais direto mais rápido e com tudo resolvido ao alcance de um clique hoje o sucesso de uma marca nos negócios está diretamente ligado ao marketing digital também conhecido como gestão digital ações e decisões que podem ser resumidas em três palavras online social e móvel com mais de 100 milhões de internautas no país o marketing digital é um desafio para as marcas como agradar tanto os públicos diferentes e se destacar nesse mercado algumas empresas descobriram a receita e tem se tornado sinônimo de sucesso e inovação na rede é o caso de uma das maiores empresas brasileiras de fast food reconhecida pelos seus personagens e humor inconfundíveis nas mídias a companhia começou a investir nesse segmento em 2010 hoje de 15 a 20% do valor destinado à publicidade está focado nesses canais bem acima da média de mercado que fica entre 5 e 10% mas chegar a esse cenário de sucesso não foi simples primeiro foi necessário convencer os executivos da empresa de que a aposta era válida foi na época um desafio muito grande implantar o marketing digital aqui no girafas porque ainda era uma coisa não digo desconhecida mas menos protagonista dentro do mix de marketing do que é hoje em dia há muita interação com seguidores e publicações de assuntos que estão na mídia sempre linkados ao cardápio ou a produtos da marca a equipe para desenvolver cada publicação é grande mais de 10 pessoas definem o que será publicado e como cada assunto será tratado nas redes todo o processo de criação de conteúdo dos girafas começa com os próprios consumidores então a gente tem um trabalho de listening que a gente fala que é escutar tudo o que as pessoas estão falando todos os dias todo o tempo nas redes sociais e esse conteúdo acaba gerando alguns insights para a gente começar a produzir esses conteúdos claramente a gente a gente junta tudo isso com os objetivos que a marca tem de falar de produtos naquela semana naquele mês e a gente junta isso para a criação de pauta mas tem muito de escutar os consumidores para de fato a gente criar o nosso conteúdo o processo ainda conta com a ajuda de softwares que identificam os temas mais comentados nos canais sociais e com a participação das girafinhas mascotes da marca em quase todas as postagens ou interações a gente fala que são as girafinhas que interagem com as pessoas e esse profissional ele tem de fato que entender que ele é a girafinha as pessoas conversam com as girafinhas ninguém conversa com o restaurante girafas as pessoas conversam com a marca e a marca é representada pelas duas girafinhas então esse profissional acaba de fato tendo essa linguagem essa personalidade das girafinhas para poder conversar com as pessoas esse community é o coração da conta ele que faz de fato a conta acontecer as experiências deram certo e a empresa coleciona cases marcantes um dos principais aconteceu na época em que duas concorrentes disputavam o sabor de milkshake a companhia usou as mídias sociais para entrar na briga e destacar as opções que servia bingo foi o maior sucesso de todos os tempos da marca mas a irreverência não é o único caminho para ter sucesso na gestão digital prestar atenção no consumidor e no que ele deseja além de entender a vocação de cada canal são ações essenciais para conseguir se destacar o importante para as marcas nas redes sociais é ter relevância na vida do seu consumidor não adianta fazer uma ação porque ela é bonita ou porque ela vai render prêmios ela tem que ser importante para o seu consumidor nem tudo nas redes sociais é focado em vendas tem muita coisa que é para você se aproximar do seu consumidor para você se aproximar da realidade dele em poucas palavras se a sua marca quer ganhar força e relevância nas mídias digitais precisa proporcionar excelentes experiências online sociais e móveis para os clientes quanto mais próxima e transparente a relação com seus consumidores melhor sua imagem de marca a percepção dele sobre você e o sucesso da sua companhia não demorou para as empresas perceberem que era indispensável criar mecanismos para estreitar o relacionamento com o público desenvolver a identidade e a presença digital de uma marca é pré-requisito básico para quem quer evoluir no mercado e obter sucesso em suas ações de marketing é preciso que cada empresa conheça e acompanhe os desejos do mercado consumidor a internet tem a capacidade de criar uma relação mútua entre a marca e o seu público por isso é preciso extrair ao máximo o potencial que o ambiente digital oferece para conquistar e principalmente fidelizar os consumidores nada é tão favorável para o sucesso profissional pessoal ou empresarial quanto o poder da confiança de credibilidade que envolve qualquer tipo de relacionamento credibilidade é a característica de quem consegue ou conquista a confiança de alguém a credibilidade é criada e atingida com ações concretas por meio de atitudes certeiras e próativas pelo cumprimento de promessas se prometer realize se combinar um encontro ou reunião compareça e na hora marcada acertou um prazo de entrega entregue conclua a tarefa ou trabalho dentro do combinado a credibilidade está diretamente associada a palavra dada e a sua relação com as ações práticas é um fator extremamente importante para criar relacionamentos positivos e permanentes o importante é sempre transformar a promessa em algo real a credibilidade é uma combinação de caráter e competência ter caráter significa dizer a verdade admitir erros corrigir enganos e defeitos demonstrar respeito e saber ouvir o outro ter competência se traduz por cumprir o prometido realizar tarefas sem equívocos o sucesso de uma empresa está diretamente ligado com a sua credibilidade uma boa reputação também se faz por meio de consumidores satisfeitos com os produtos ou com os serviços comercializados e também pela transparência da empresa corporações que constroem uma relação de confiança e credibilidade com seus públicos sempre alcançam seus objetivos de negócio e são vistas com simpatia e tratadas com respeito se quer realizar um trabalho sério deve desenvolver princípios fundamentais para guiar as suas ações em uma sociedade globalizada e digital onde a troca de informações é sempre ágil e dinâmica ser transparente claro objetivo e sincero permite construir de maneira duradoura uma boa imagem e reputação lembre-se sempre se você não transmitir credibilidade as pessoas nunca aceitarão as suas sugestões ideias e planos que você propuser jamais vão reagir de maneira positiva ou aceitarão plenamente as ideias e planos que você pretende realizar temos novidades para algumas cidades do Brasil o Professional Code Certification da Sociedade Latino-Americana de Coaching vai acontecer entre os dias 21 e 24 de julho nas cidades de Campo Grande Goiânia e Recife não perca estamos encerrando mais um Foco em Gestão foi um prazer ter mais um encontro com você aqui pela Record News e como o programa de hoje falou muito sobre relacionamento pessoal e digital eu quero lembrar que você pode entrar em nosso Facebook e Instagram e deixar lá o seu comentário ou sugestão um grande abraço tenha um ótimo fim de semana e até o próximo sábado quando voltaremos com mais um Foco em Gestão aqui na Record News até lá Foco em Gestão Foco em Gestão